O nome dessa música é Noites Escuras O pessoal das barracas, um beijo Já é maricada você foi embora e eu aqui Lendo suas cartas e tentando traduzir O que lhes teve eu não deu pra entender direito Oh, oh, sem asas, amigo Que vem na mão do seu lado, mas vivo Te buscar amor, te buscar amor Noites escuras, falo com a lua Peço a ela iluminar e te trazer Noites escuras, falo com a lua Só ela que sabe o quanto eu amo você Noites escuras, falo com a lua Peço a ela iluminar e te trazer Noites escuras, falo com a lua Só ela que sabe o quanto eu amo você 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 A lua, a lua, é sua aérea iluminar e te trazer Noites escudas, a lua, a lua, só ela que sabe o quanto eu não fosse Noites escudas, é a lua, a lua, é sua aérea iluminar e te trazer Noites escudas, a lua, a lua, só ela que sabe o quanto eu não fosse Noites escudas, a lua, a lua, a lua, só ela que sabe o quanto eu não fosse Noites escudas, a lua, só ela que sabe o quanto eu não fosse